A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Você trabalha aqui? Você trabalha aqui bem? Com o senhor. Você está procurando alguma coisa? Não, não. Estou acostumado. Estou acostumado. Estou acostumado. Para mim? Para você? Se é o que? Da policial? Já chega a noite por dia? Qualquer jornada de afirmagem? Estou acostumado na rua. O nome do que é na rua? Ação da polícia? Estou acostumado na rua. O que é da rua? Estou acostumado na rua. Qualquer jornada de afirmagem? Estou acostumado. Particular? É, não pode. Não pode. Mas você está patinando em pessoa para fazer a pergunta de colocar em mídia e qualquer jornada de são? Estou acostumado na rua. Essa pessoa tem o direito de imagem, não pode colocar na rua. O que é que é? Estou acostumado na rua. Você está acostumado na rua. Não pode. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que é que é que é que é que é que é que o senhor não está acostumado? Eu, eu sou o que é a cena dessa professora Cris, professora Cris, professora Cris, professora Cris. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu